Vamos lá, tudo pronto para o combate, vale e vaga na decisão, partiu o combate na RedeTV, a casa do MMA, de bermuda preta Caíro Rocha, com as cores do Brasil, Michel Pereira, que já conectou o primeiro jab ali, conectou e acertou o Caíro, também o cruzado, o cara escorregou, acabou caindo no chute alto bonito, mostrando o espetáculo que ele sabe dar como poucos, de novo o chute alto com a esquerda, vai para o jab, o cruzado, se defende o Michel, que já parte para a resposta, Caíro parte para as pernas, o double leg, consegue se espalhar bem ali o Michel, coloca o Caíro na grácia, já mandando levantar ali o Valmir, já mandando os dois se levantarem, olha aí que beleza, o chute frontal pegou no Caíro, passou ali no giratório, no vazio, mas o frontal pegou o Caíro, que sentiu e já foi para o chão, um golpe de capoeira do Michel Pereira, sai na perna do Michel, Michel continua se segurando com a sua perna, ground and pound, ground and pound, ground and pound, os dois voltam para o combate, o combate em pé que você gosta, de novo vai para cima o Michel, já bota na tela o cara, atingido pela direita ali do Michel, os dois vão para o chão de novo, luta eletrizante no ginásio do Morumbi, procurou o braço ali, o Caíro quase ficou, foi na pedalada, fantástico o golpe do Michel, os dois francamente se atacaram ali, termina um espetacular primeiro round, e aí virou briga, tia Pereira, olha que espetáculo, a super câmera lenta, olha só, cara, olha, nós estamos nessa aqui há mais de um ano, foi o primeiro round mais espetacular que eu transmiti aqui, bem agressivo, hein, eu acho que ele passou a maior parte do tempo em vantagem, então ele conseguiu bons golpes, apesar, olha só, que beleza, começa também o segundo round no pique, Michel abaixa os braços, chama o Caíro Rocha, só para concluir o pensamento, vitória do Caíro Rocha na minha opinião, mas o Michel terminou melhor o primeiro round, ligadaço em todos os sentidos, de novo o rodado, outra vez o Michel Pereira, o Caíro Rocha andando para trás, olha os fixos, de novo, racionando todo o arsenal fantástico, Michel Pereira, o Caíro vai para cima, os dois dando, o Caíro Rocha vai andando ali de lado, outra vez foi para a joelhada de encontro, não conseguiu pegar, tentou o upper, não pegou também o Caíro, pegou forte o chute giratório na cintura, olha só o que faz o Michel Pereira, o Caíro vem por baixo, os dois ali no chão procurando o caminho, luta de altíssima intensidade, uau, eles querendo, de altíssimo nível, de novo, e o mais impressionante, Marcelo, é que os dois estão inteiros, gás completamente em dia, pegou em, a direita pegou, a direita pegou, de novo direto, os dois na trocação franca de novo, o Caíro vai tentar derrubar, Caio por baixo, que luta em, laçou a perna o Caio, para eles não estarem cansados, está montado o Michel, está montado o Michel para cima do Caíro, tenta usar as pernas para atirar, tomar cuidado com esse braço para o Minhoque, segurou em, jogou de lado, só aí, o sinal para os 10 segundos finais desse segundo round, que combate, olha o ground and pound, Michel Pereira vai para cima, o paraense tenta bater os dois cansados, fim de um segundo, Michel dá um passo para trás, ameaça partir para cima ali na trocação franca, engatou a segunda ali o Caíro, o upper pegou, o upper pegou, direto de esquerda também, Carujinga, fica ali, no corner, no corner neutro, partiu para o joelhado de encontro de novo, Michel Pereira passou no vazio, Caíro anda de lado, os dois, fantásticos lutadores aí já desgastando, vão no coração, na garra, a fibra, está no ch... Caíro Rocha continua, até os segundos finais vai terminar essa batalha, essa batalha épica e histórica, Caíro Rocha, vai tentando se embarcar, vai tentando sair, termina a luta! aí a super câmera lenta para você ver os grandes momentos desse combate épico aqui no XFC, um show de habilidade, de variedade, de ética, de força, simplesmente histórica e inesquecível, aí o Caíro Rocha, ainda no primeiro round, né? Olha só como começou o segundo, o Thiago Alves está falando para ele ali, falando, mas meu irmão, você fez a melhor luta que eu já vi na vida, e realmente fez mesmo. Incrível, os dois saem aplaudidos. Ladies and gentlemen, after three amazing rounds, we go to the scorecards, all three judges score the fight, 29 to 28, for your winner, moving on to the finals, from the red corner, Michel Chuter!